A depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial 5,8% dos brasileiros Sendo o quinto país com maior índice de prevalência E o primeiro país com maior índice de transtorno de ansiedade São seis horas da manhã e eu acordei Olhos inchados porque ontem eu chorei E o motivo disso tudo eu já nem sei Apenas já cheguei no ponto que me encreguei Um turbilhão de pensamentos eu tentei Procurando o momento exato que errei Você pergunta se ligar para a resposta Eu finjo que estou bem e você finge que se importa Lá fora a chuva cai igual minhas lágrimas O desespero vem bater na porta Minha lástima e lá se está minha nova chance de sorrir Como o vaso de vidro desequilibrar cair Eu vejo o meu medo no espelho e pesadelo E me pergunto até quando eu irei resistir Me diz se é precisar de atenção Mas no momento eu tô preferindo a solidão Não tem palavras nem pra conseguir desabafar Então deixe-me provar o gosto amargo da escuredão A vida tem provado que eu não sou capaz Problemas movimentam tanto quanto o furacão Talvez se eu não vivesse eu encontraria paz Acalentar sorrir, tentar viver esse perdão Esse vazio no peito cada vez aumenta mais O aperto mais profundo se encontra no coração Se você não pode me ouvir, eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair, só me verá sumir Pra fugir da depressão Se você não pode me ouvir, eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair, só me verá sumir Pra fugir da depressão Se você não pode me ouvir, eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair, só me verá sumir Pra fugir da depressão Pra fugir da depressão Agora eu quero que me escute Isso mesmo você que sentiu toda essa dor Quero que você me escute Que mesmo com todo esse rancor Saiba que pro mundo você ainda tem valor Me escute Você tem força pra se levantar As energias estão no seu corpo e estão vivas Escuta Sai desse escuro porque você pode se tornar a luz que onde passa ilumina Escuta O mundo tava errado quando disse que tu não era capaz Vê se me escuta A vida vale muito quando você conseguir encontrar paz Tenha paciência, tenha mais Entendo que você anda chorando ultimamente E mesmo que eu não te conheça ainda Saiba que essa dor que te domina não dói em você somente A depressão tormenta muita gente Entende, enxergue a sua capacidade Suas qualidades é um ser humano incrível Eu sei que na sua família alguém te ama muito de verdade Não existe estranho, feio ou bonito A felicidade que te chama agora coma Em chamas como um ciclo infinito O mundo pode ser muito bonito Entendo como é muito difícil Mas se precisar de apoio pode vir contar comigo Se você não pode me ouvir Eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair Só me verá sumir Pra fugir da depressão Se você não pode me ouvir Eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair Só me verá sumir Pra fugir da depressão A vida pode te trazer problemas, mas Você existe pra solucioná-los Não pense se você é capaz ou não Bom ou ruim Apenas tente Proofir da depressão Não pense se você não pode me ouvir